Música Olá, muito bom dia de abatão de uma noite, hein? Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo beleza? Tudo maravilha? A partir de agora o Jornal intermina em jornal cheio de notícias até o fim. Edição de terça-feira, nove de fevereiro de 2021. Estamos a fazer chefe. Hoje, excepcionalmente e durante alguns dias, um cenário diferente, um cenário virtual. É, porque estamos... Porque estamos... Estamos preparando alguma coisa assim. Quer dizer, o pessoal está atrapalhando alguma coisa no meu quarto. Aí eu estou gravando um cenário diferente no meu quarto. Que é onde eu costumo gravar os vídeos do jornal. É o meu, tá? Hoje, excepcionalmente, estou... No quarto, que era da minha cor. Minha, minha saudosa. Foi muito bom. Vamos ver uma gente. Prefeitura. Prefeitura muda painel de divulgação de mortes por Covid-19. O ERD é dia vestibulado em 2021. Bolsonaro diz estar negociando auxílio com ministros. O ERD é dia vestibulado em 2021. Na coluna Futebol Esporte Companhia, o incêndio do Ninho completa dois anos. Família Zaino Estéreo, indenização do Flamengo. Jorge Jesus contraia a recomendação e comandar a Benfica nesta segunda. Zagal é vacinado contra Covid-19 nesta segunda-feira. Sem elogiar a atuação do Flamengo, dispara após empate. Campeonato não acabou. Vasco e Fluminense jogam a vida. Grêmio goleia Botafogo e impõe maior vitória na história do confronto. Juntos de Gerson não aceita a deslilização do Fluminense contra a Rádio Paulista. Na coluna, Garza Sáchez está noiva do cantor Vosco João Figueiredo. Jorge Arão tem primeira vitória com três funcionais na justiça. Anitta quer criar um reality em uma ilha com ex-bebês e já tem um brother na mira, Rio. Basa nude de Rodolfo, do EP21. Assessoria negra do ação de Neymar, a luta com o Thiago. Não podemos mais namorar de Vanita, sobretudo do EP21. Ana Maria Braque explica por que não conversou com Lucas não mais você. Namorada de Ana Palmino é apto de escobre o Flávio, dizia que é bela. Na coluna. No desafio. Será que Cartoon Network, Tio Tom e Jerry do A, após considerar desenho politicamente incorreto? E ainda. Será que estudo da USP comprovou eficácia da E-Gox corretilão em tratamento da Bolívia 2019? E mais. Será que Cis Gomes já passou o cenário para atender a polenta do especial para as suplentes? No destaque Pizarro. A empresa lança a tela aromática em quatro camadas para todas as etapas de uma noite de sexo casual. Vai ver. E a última, vamos botar uma piadinha para dar o seu assento. Na outra manhã, com a caça. Amanco é parceria, além da obra. Ô, seu maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui está na escalação. É tudo amanco. Rapaz, Matias. Você é parceiro mesmo, hein? É com a maravilha. E usando amanco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega o seu e um. Mais uma minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em amanco. Amanco, amanco. Mais uma conta. Boa, seu Túlio. O Big tem de tudo para colocar mais sabor no seu dia. Tem de tudo para qualquer receita e para sua mesa ficar linda. Tudo junto, não só Big. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Pastilhas Valda, há várias gerações, está presente em diversos países, ajudando a manter a saúde e o bem-estar de toda a família. Pastilhas Valda conta com várias opções, à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Já podem se vacinar contra a Covid-19, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições, trabalhadores da saúde da linha de frente e população indígena vivendo em terras indígenas. Baixe o aplicativo ConecteSus ou acesse gov.br barra saúde e saiba mais. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é pernambucana. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. Aqui sempre a gente sente que alguém sorridente é mais que um presente. Desde sempre sua vida faz a nossa vida maravilha, a gente que faz parte da família. É gente como a gente que se entende, que se ama. Isso minha gente é gente pernambucana. A gente tá junto para o que der e o que vier. A gente está sempre por perto, de peito aberto, gente para te abraçar. A gente é tanta gente, muito pra contar. E pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é pernambucana. Sua vida faz a nossa vida maravilha. E pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é pernambucana. Embeleze. Sempre linda, sempre eu, Novex. Sempre novo, sempre liberado. Se joga, é vegano, quem curte, resultado na hora. Novex, superfood. Tô com Novex, feito pra mim. Sou linda, forte, empoderada. Do meu jeito, sou assim. Lisão do lado, cacheada. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo, já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê, dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim, certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim e dos vídeos aleatórios que eu gravo pra vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. A Prefeitura muda painel de divulgação de mortes por Covid-19. Dados eram contabilizados pelo dia do registro no sistema. Agora são divulgados no painel de acordo com a data da morte. A Prefeitura do Rio mudou o método de divulgação das mortes por Covid-19 no município. Inicialmente, os dados eram contabilizados pelo dia do registro no sistema. Agora são divulgados no painel de acordo com a data da morte. Como muitas vezes as mortes são registradas com dias e semanas de atraso, os dados ficam defasados e apresentam uma falsa redução. Em nota, a Prefeitura informou que a nova versão do painel busca apresentar dados de mais fácil entendimento e indicadores de maior importância e que os dados removidos eram imprecisos do ponto de vista epidemiológico, pois não refletiam de fato a destruição da mortalidade ao longo do tempo. Alta taxa de letalidade para a Covid-19 no Rio Os dados da Prefeitura do Rio mostram que atualmente a taxa de letalidade da Covid-19 é de 9,2% por 100 mil habitantes. A capital fluminense registrou 17.648 óbitos por Choronavaz até amanhã desta segunda-feira. Na semana passada, o Rio se tornou a cidade com o maior número de óbitos por Choronavaz do Brasil e já ultrapassou até a cidade de São Paulo. Em entrevista ao jornal Dia, pesquisadora em saúde dos Centros de Estudos em Gestão de Serviços de Saúde do COPEAD-UFRJ em melo do Comitê de Combate ao Choronavaz da UFRJ-Cristina Barros explicou que a alta taxa de letalidade está diretamente ligada à falta de testagem da população. A letalidade de uma doença significa o número de óbitos decorrentes de uma doença sobre o total número de casos dessa doença. O que acontece especificamente no Rio de Janeiro é que, comparando até com outros países, a capital tem testado em torno de 25 pessoas por cada mil habitantes. Se a gente olhar, por exemplo, a Inglaterra ou alguns países da Europa, este número chega a 800 pessoas por cada mil habitantes. Então, é lógico, se nós estamos testando basicamente apenas pessoas que têm sintomas, nós não temos número real de casos de doença e, por conta disso, a letalidade sai a mais alta. que explicou o Choronavaz E, idosa de 109 anos vacinada no Rio, sobreviveu a duas pandemias. A moradora do Complexo do Alemão é a de idade mais avançada no Rio. Ela nasceu em 10 de janeiro de 1912, na cidade de Fagundes, na Paraíba, seis anos antes da gripe espanhola contaminar 500 milhões de pessoas, causando a morte de 10% delas em todo o planeta. Dona Maria Alexandrina Conceição sobreviveu a essa pandemias que se estendeu de 1912 a 1920 e, até agora, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Equipes de Assistência Social e da Saúde foram até sua casa, na parceria especial, entre as duas secretarias, para alcançar os mais de 25 mil idosos em situações de vulnerabilidade. A maioria abaixo da linha de pobreza. Morador do Complexo do Alemão, Dona Maria Alexandrina, mesmo começando bastante e andando com pouca dificuldade, não sai mais de casa. Para chegar lá, as equipes tiveram de descer e subir as escadarias bem precárias, em ter no índio, por quase três minutos. Peicos não chegam até o local. As assistências sociais do Centro de Referência Crass de Ramos visitaram-na no último dia 1 de fevereiro, quando foi iniciada a vacinação dos idosos na cidade do Rio. Ela, então, disse que ia ser vacinada e a família solicitou que fosse feito procedimento em sua casa. No mesmo dia, as assistências sociais entraram em contato com a equipe da clínica da família Walter Feliz Grimm de Souza. A renda de Dona Maria Alexandrina é de um salário mínimo, por benefício de prestação continuada do PC. Ela mora com a filha Salete e o neto Adriano. Todos estavam muito animados durante a visita às assistências sociais e Dona Maria Alexandrina, radiante, por ter tomado a vacina e com a perspectiva de, a partir de abril, quando receber a segunda dose, ficar realmente protegendo o Choranabaias. Além de levar a vacina em casa, quando os idosos vulneráveis não conseguem ir à clínica da família, a ação especial da Secretaria de Assistência Social e de Saúde também disponibiliza transporte para os que podem sair de casa. Foi Carlos Sérgio Mocivino, Gomes de Souza, de 92 anos, também morador do complexo da irmã. Aposentado e vivendo com a neta Débora, foi levado por equipe do CRAS de Ramos até a Unidade de Saúde para tomar a sua vacina. Enquanto isso, a 28 quilômetros de distância, na Rocinha, Maíl do Carmo Silva, de 97 anos, foi transportado em van da Secretaria de Assistência Social até a Química Arrinaldo de Lamaia para tomar a sua vacina. Dona Maíl do Carmo não saiu de ir. A equipe de saúde vacinou-a na porta da Unidade de Saúde, assim como aconteceu com o Sr. Silvino. Os dois demonstraram a mínima sensação de dor ali. Dona Maíl do Carmo teve nove filhos, dos quais cinco sobreviveram aos partos, quando ainda moravam em sua cidade natal, queimadas na Paraíba. Trabalhando como doméstica há 25 anos, foi morada na Rocinha, no Rio, para se reunir aos filhos que já estavam na cidade. Vive hoje com o Sr. José Augusto. Saiu de casa pela primeira vez para tomar a vacina, desde março, quando o Isônia Social foi derretado. O ERJ a dia vestibular 2021. Reconfigurado o modelo de avaliação, contará com uma única prova, reunindo questões objetivas e redação. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERJ, decidiu adiar em comunicado, nesta segunda-feira, o vestibular estadual 2021, que teria seu exame de qualificação, realizado no dia 28 de fevereiro, para o dia 2 de maio. O motivo é a preservação de vidas, tendo em vista o crescente número de casos de Covid-19 nos Reinais Feminenses. Reconfigurado o modelo de avaliação, contará com uma única prova, reunindo questões objetivas e redação. Todos os 46.209 candidatos que já estavam inscritos para a visão em fevereiro, estão automaticamente incluídos para fazer a prova na nova data. Futuramente, todos precisarão escolher o curso em que eles iriam ingressar, bem como informar a opção pelo sistema de quadras. Dois livros de literatura permanecem entre os conteúdos cobrados. Triste fim de publicar quaresmas de Irma Barreto, quais as linguagens da parte objetiva, e, em 1984, de George Orwell, para a redação. O edital reformulado será divulgado em breve, contendo todas as orientações relativas ao exame. As informações serão divulgadas pelos canais oficiais da UERJ e do vestibular. Adiamento considerou o parecer de comissão. Por solicitação à reitoria, a Comissão para Acompanhamento suporte à tomada de decisão sobre os canais lavados na UERJ, vem elaborando o parecer para monitorar a evolução dos estágios da Panda-EMI e apoiar a gestão da universidade na adoção de medidas voltadas às atividades administrativas de ensino, pesquisa e extensão. O documento mais recente foi emitido em 30 de janeiro e é resultado de um estudo de avaliação de riscos em saúde pública, que leva em conta um conjunto de indicadores estratégicos distribuídos em quatro eixos, equidemológico, capacidade instalada, velocidade de crescimento e mobilidade irpana. O parecer aponta as seguintes recomendações, manutenção às atividades remotas, manutenção às atividades laborais e funcionamento apenas de serviços considerados essenciais com limite de acesso, proibição de qualquer evento de aglomeração, as atividades provinciais não essenciais encontram-se suspensas na UERJ até o dia 28 de fevereiro de 2021. Bolsonaro diz estar negociando auxílio com ministros. Em um evento do Plástico Planalto, o presidente afirmou que a população brasileira está em situação bastante complicada. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta segunda-feira, dia 8, que está negociando com ministros da Cidadania, Unicão, Zona e Zona, da Economia, Paulo Guedes e do desenvolvimento regional Rogério Marinho, um auxílio financeiro para a população brasileira, que está em situação bastante complicada. Em um evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro pondeu que o Brasil está no limite do endividamento e que é necessário se preocupar nisso. Temos um cuidado muito grande com investidores, mercado e contraste que devem ser respeitados. Não podemos quebrar nada disso ou não teremos como garantir que o Brasil será diferente ao melhor. Temos um cuidado muito grande com investidores, mercado e contraste que devem ser respeitados. Não podemos quebrar nada disso ou não teremos como garantir que o Brasil será diferente lá na frente. Compreendeu o presidente. Ele disse ainda que o país vive uma panela em linha que deu uma desajustão na economia e que há dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego. Vida e a economia têm de andar juntos. São questões importantes que devem ser tratadas concomitantemente. Apresentou Bolsonaro. Quem vai te levar a situação e se encontra? Somos todos nós aqui. Vamos buscando cada vez mais soluções e atenuar a vida difícil que se encontra grande parte dos brasileiros. motoristas de BRT rejeitam o rodízio proposto pelo MPT. A decisão foi tomada por unanimidade em reunião feita pelo Sindicato dos Rodoviários do Rio. O motorista de BRT se reuniu na manhã desta segunda-feira dia 8 em uma assembleia realizada pelo Sindicato dos Rodoviários do Rio para discutir a proposta de rodízio feita pelo Ministério do Trabalho do MPT. Os Rodoviários recusaram a proposta por unanimidade. O rodízio apresentado pelo MPT consistia em um grupo dos motoristas ter folga de uma semana sem remuneração enquanto os motoristas continuariam em suas funções. Este revezamento seria feito dentro de um esquema com duração de 30 títulos. diante da rejeição da proposta o presidente do Sindicato Sebastião José trouxe uma contraproposta com as seguintes condições rodízio de 5 dias dentro de um mês e aumento do vale de alimentação de R$ 360 para R$ 720. Segundo a assessoria do Sindicato a proposta foi aceita integralmente. Além disso o Sindicato também propôs que o primeiro dia de greve que aconteceu na semana passada não seja considerado falta. o resultado da reunião será enviado ao Tribunal Regional do Trabalho TRT que definirá os próximos passos da categoria. Se for aceito o problema estará resolvido. Agora vamos aguardar o deslumbramento da Assembleia e explica o presente do SRR. muito bem Covid-19 Furar a fila da vacinação pode ser tipificado como crime. Penalidades são previstas também para quem facilita ou aplica a vacina em pessoa que não atende a ordem de minimização e estabelecida pelo poder público. Agora a fila da vacinação do Instituto de Emergência Sanitária Nacional em razão de Panda em IA pode virar tipificado no Código Penal. A punição para essa conduta pode ser de detenção e multa conforme proposto por quatro projetos de lei e intermitação no Senado. As mesmas penalidades são previstas para quem facilita ou aplica a vacina em pessoa que sabidamente não atende a ordem de minimização e estabelecida pelo poder público. As propostas são uma reação do Senado 2 das inúmeras denúncias dessa prática em diversos estados brasileiros e no Distrito Federal logo após iniciar a vacinação contra a Covid-19. Pessoas que não pertencem aos grupos proitais, profissionais de saúde, idosos, pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência se vacinaram antecipadamente bulando a ordem de imunização estabelecida pelos planos nacional, estaduais, distrital ou municipais. Os foram a fila seriam políticos, alguns empresários, funcionários públicos, familiares, entre outros, sendo que os casos já começam a ser apurados pelo Ministério Público. É necessário uma rápida resposta deste Parlamento para coibir tais comportamentos criminosos. Exalto o senador Plim Valério do PSDB do Amazonas, que propõe penas de pretensão de três meses a um ano e multa para quem for a fila da vacinação durante a PANDA-MEA. Segundo o projeto de lei no 13 de 2021. Agente Público. A proposta de Plim Valério deve tramitar em conjunto com o projeto PL 11 de 2021 apresentado pela senadora Daniela Ribeiro, do progressista da Paraíba, que estabelece indenização ao erário no valor correspondente à vacina, que exige multa no valor de R$ 1.100. Os outros projetos propõem atacar o problema também na esfera administrativa, quando o crime for cometido pelo agente público. A proposição de Daniela Ribeiro torna obrigatória a proibição de investidor do agente em cargo, emprego ou função pública pelo prazo de dois anos. São fatos extremamente graves e que merecem ser combateados e rechaçados. O país sofre com a pandemia. Famílias são devastadas de profissionais de saúde que expõem suas vias para tentar imunizar os impactos adversos. Não podemos conceber assim que pessoas fora dos grupos prioritários se valham de artifício para ser beneficiadas pela imunização antes daqueles que mais necessitam do financiamento. Fraude. Já o projeto PL 14 de 2021 O senador Randolfo Rodrigues da Rede Plamapar determina que fraudar a ordem de preferência na vacinação é crime sujeito apenas à detenção de 2 a 6 anos e multa. A proposta também prevê a elevação de 1 a 2 terços da pena se a conduta for de agente público A convenção prevista deve vir até o dia 30 de junho de 2022 ou até o final das campanhas nacional estadual e municipal de imunização contra o short navais que ocorrer por último O que ocorrer por último? O senador destaca que a conduta de quem frauda filas de vacinação é edificada como crime mas tem os tratos de tipos penais pensados sobre o manto de uma pandemia em que a vacinação segundo uma ordem de preferência é imprescindível As penas combinadas para o tipo penais são baixas de modo que pode não haver efeito negativo geral do tipo faz especificamente nessa linha do crime de infração de unidade sanitária preventiva Também se poderia pensar na existência de eventual concurso de crimes a depender da situação concreta com outros tipos penais evaricação corrupção ativa corrupção passiva associação criminosa convenciência criminosa falsidade ideológica dentre outros por exemplo apoiados pelos autorizados competentes aqui em São Paulo Amor Saúde Pública Apenas detenção de 3 meses a 1 ano e multa prevista no projeto de vacina do Elisiane Gama também está entre as propostas apresentadas de acordo com o PL 15 de 2021 incide nas mesmas penas quem sabendo da irregularidade autoriza ou aplica a vacina em pessoa que não atende a ordem de imunização estabelecida esse comportamento deve ser prontamente repreendido pois interfere no melhor gerenciamento dos programas de imunização este projeto de lei aperfeiço a proteção da nossa saúde pública afirma a senhora o número de vacinados contra Covid-19 no Brasil chega a mais de 3,7 milhões imunizados representam 1,79% da população brasileira o número de pessoas vacinadas contra o Covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira dia 8 a 3,7 milhões e 3,228 de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias estaduais de saúde nas últimas 24 casos informaram dados atualizados e 210 mil e 78 pessoas recebendo a primeira dose o número de imunizados que representam 1,79% da população brasileira outro dado que o consórcio apresenta é o número de vacinados com a segunda dose que chegou a 33.723 pessoas é o 2,02% da população o maior número de vacinados pertence a São Paulo que começou a aplicação das doses no dia 17 de janeiro até agora o estado imunizou 905.116 pessoas no Rio de Janeiro o número é de 268.214 imunizados vacinados no Brasil pelo estado Acre 10.402 Alagoas 607.515 Amazonas 127.606 Amapá 10.864 Bahia 291.676 Ceará 183.161 Distrito Federal 101.133 Espírito Santo 81.063 Goiás 133.201 Maranhão 87.760 Minas Gerais 304.025 Mato Grosso do Sul 73.508 Mato Grosso 60.137 Pará 78.506 Paraíba 71.843 Pernambuco 195.121 Piauí 47.063 Paraná 222.935 Rio de Janeiro 268.214 Rio Grande do Norte 65.778 Rondônia 27.496 Roraima 14.874 Rio Grande do Sul 231.768 Santa Catarina 89.162 Sergipe 29.086 São Paulo 905.116 E Tocantins 14.145 Polícia Confirma Sangue E Esperma Em Roupas De Jovem Que Acusa Vocalista De Molejo Discuta Segundo Anderson Leonardo Cantor Do Grupo De Pagode Relação Foi Consensual A Polícia Civil do Rio Confirmou Na tarde Desta Segunda Feira Que Encontrou Sangue E Esperma Nas Roupas De Maicon Douglas Pinto Nossa Senhora Tadana De 21 anos Conhecido Como Inves Maylon O Cantor E Dançarino Atos Vocalista Do Grupo Combolejo Anderson Leonardo Discuta De acordo Com a denúncia Do Franqueiro O crime Teria acontecido Em Dezembro De 2020 Maylon Afirma Que Anderson Supostamente Seria marcado Na reunião Mas Em vez De ir Para algum Local Onde Os dois Pudessem Fazer Uma Refesão E Conversar A Surtrabalho O Cantor Teria Levado Para um Hotel Chamado Queen No Solar Cap Na Zona Leste A vítima Explicou Que não Deu No seu Anos Na época Do Farce Por Vais Múltiplos Dentre Eles O fato De ter Ficado Com medo De Retaliações Pois Afirmou Que o Músico Teria Muito Conhecimento Em Meia Criminosa O Jovem Informou Também Que Teve Medos Noticiar No seu Meio Social Familiar Por Ser Visto Como Oportunista Em Não Acreditar Em Sua Narrativa Segundo Delegado Regional Guilherme Titular 33º De Recepcional Real Em Funcionais Do Motel Queen Vão Prestar Depoimento Nesta Terça Feia Dia Nove A Expectativa Que o Gerente Do Estabelecimento Entregue A Polícia As Imagens De Câmeras De Segurança Do Local Vocalista Diz Tarseão Chantageado Em depoimento Nesta Feia Dia 5 Anderson Confirmou Que Teve Relação Sexual Com Funkeiro De Maneira Consentida Que Desde Então Passou A Ser Chantageado Pelo Jovens E Sua Mãe Júpia Nascimento Segundo Anderson Ele Realmente Foi Ao Motel A Campanha De MC Milo Em Dezembro Ele Afirma Que Essa Teria Sido A Primeira E Foi Tudo Permitido Essa Aposição De Estupro Eu Nego Meu Depoimento Já Foi Dado Aqui Para Todas As Autoridades E A Verdade É Que Aconteceu Sim A Coisa Entre Mim E Ele Mas Tudo Permitido De Ambos Os Latos Afirmou Vitalistão De Molina Questionar Semana De Mayron Será Investigada Por Distorção O Delegado Regional Guilherme Nouve A Seguir As Notícias Das Colunas Futebol Esporte Companhia E Gazel E Ainda As Notícias Das Colunas Notizap Destaque Gizarro E a Última No J.A. Jornal André Moinho Volta Já Já Não Sai Daí Não Eu Volto Com Muito Mais Informações Para Você Que Me Acompanha No Jornal André Moinho Jornal Cheio De Notícias Até O Fim Aqui No Canal André Sim Tá todo mundo no Mac E todo mundo tem a sua mania Isso é Maczice A minha Maczice é Molho ranch em tudo No quarteirão, na batata Hum É mal Me fupa Minha Maczice Sundae Com calda de morango E calda de chocolate Miga, eu quero um Big Mac Com molho extra E piquis extra Minha Maczice E você, pequenininho Minha é colocar nuggets Dentro do cheddar Eu gosto de batata Tá todo mundo no Mac Cada um Com a sua Maczice Qual é a sua? É difícil ficar em casa E não poder trabalhar Você que é varejista E teve que fechar as portas Da sua loja O Magalu Quer ser seu parceiro Pra você vender pela internet A plataforma Parceiro Magalu Tem toda a estrutura Pra você vender Seu estoque Pelo melhor site do Brasil E você que é autônomo E não tem como trabalhar Pode garantir uma renda extra Seja um divulgador Parceiro Magalu E venda produtos Na internet E ganha de uma comissão Sem sair de casa O que faz a diferença agora É uma parceria Que te ajuda a continuar Acesse parceiromagalu.com E saiba mais Se você trabalha Com alfabetização de crianças Tenho boas notícias O governo federal Por meio do Ministério da Educação Está lançando o curso ABC Alfabetização baseada na ciência Oferecido pela Capes Em parceria com renomadas Instituições portuguesas O curso faz parte do programa Tempo de Aprender É totalmente gratuito E online Inscreva-se já Em alfabetização.mec.gov.br Ó meu consagrado Esse salgado aqui é do que? Queijo salão Queria algo Nível fanta Nível fanta? O governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia O Rio de Janeiro precisou fechar Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida Use máscara sempre que sair de casa Lave sempre as mãos e quando não puder Use álcool em gel E nada de aglomeração Uma reabertura responsável Se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos Governo do estado do Rio de Janeiro 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 Incêndio de Boninho completa dois anos e famílias ainda esperam a indenização do Flamengo. Recentemente o Ministério Público do Rio denunciou 11 pessoas pelo crime de incêndio culposo. Um incêndio que vitimou 10 jovens atletas que defendiam as categorias básicas do Flamengo completa nesta segunda-feira dois anos. Duas famílias que perderam dois meninos na tragédia ainda esperam até o dia de segunda-feira por um acordo financeiro com o Clube Carioca. Trata-se dos dois familiares do goleiro Christian Snero e a mãe do Meia Riquelbo. De acordo com o portal UOL, os familiares do Arqueiro prepararam uma documentação para acionar o Clube Carioca na Justiça. Enquanto isso a mãe do jovem Meia aguarda os próximos passos e o processo que já foi iniciado em agosto de 2019. O rubro negro fechou a cor recentemente e chegou a 9 resoluções em 11 tratativas. Houve um denominador comum com a família do Vinicius, Pablo Henrique, Samuel, Átila Paixão, Bernardo Pizeta, Jairson Santos, Jairdin, Jorge Eduardo, Vítor Isaías e com o pai de Riquelbo. No último dia 15, o Ministério Público do Rio denunciou 11 pessoas pelo fundo de incêndio culposo qualificado pelos resultados de morte e lesão grave. Dois elas apontadas como responsáveis pela tragédia que vitimou 10 garotos. Na lista de acusados está Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo. Reiter a minha total solidariedade aos famílios das crianças. Conforme tenho afirmado, a denúncia contra mim é injusta, sem fundamento e incoerente com a atuação do próprio Ministério Público junto ao clube desde 2012, além de ter ignorado todas as informações prestadas ao longo destes dois anos pela defesa e reveladas pela imprensa. Disse o ex-presidente do clube da York em entrevista ao portal UOL. A Lei de Bandeira também está na lista de acusados. Antônio Marco Garotti, ex-diretor financeiro do Flamengo. Carlos Renato Mamede Noval, atuado diretor de Transição do Flamengo. Marcelo Maia de Sá, ex-diretor de Obras do Flamengo. Vivi Henrique Almeida Ponder, ex-engenheiro do Flamengo. Cláudio Pereira Rodrigues, diretora da NHJ, fabricante dos containers. Wesley Gimenez, engenheiro da NHJ. Danilo da Silva Duarte, engenheiro da NHJ. Fabi Lai da Silva, engenheiro da NHJ. Edson Comando da Silva, técnico de refrigeração. E Marcos Vinícius Medeus, monitor. Ministério Público, restaçou a existência de fatores externos, como as causas pela tragédia, culpando exclusivamente os responsáveis pelo crime. Na noite da tragédia, uma tempestade caiu sobre o local do CT do Ninho, o que foi apontado por muitos como a causa para o eventual curto circuito nos aparelhos já condicionados do alojamento provisório. Jorge Jesus contraria a recomendação e comandará a Benfica nesta segunda. O treinador está recuperado da Covid-19, retorna a equipe para afastar a pressão. O treinador do Benfica já está recuperado da Covid-19, mas, segundo a impressa portuguesa, contraiu a recomendação dos médicos que o acompanham, que preferiam que ele continuasse em repouso. Segundo o comunicado do Benfica, Jorge Jesus, de 66 anos, fez questão de estar junto com a sua equipe na partida de logo mais. Ele não apresenta sintomas da doença há três dias. No domingo, realizou um exame que deu negativo, o que permite retornar à área técnica. Em função da Covid-19, o técnico perdeu os últimos três jogos do Benfica, que foi comandado por seu auxiliar João de Deus. A equipe não vive boa fase, está em apenas quarto lugar do campeonato português. Não vence a quatro rodadas. Por isso, Jorge Jesus recebeu um ultimato de melhor no desempenho no próximo mês, ou pode ser desligado. Zagallo é vacinado contra a Covid-19 nesta segunda-feira. Tetracampeão mundial tem direito à vacina, segundo o tomograma da prefeitura do Rio de Janeiro. Zagallo, lendo o futebol brasileiro, foi mais um dos vacinados contra a Covid-19. O momento aconteceu nesta segunda-feira no posto montado no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Segundo a prefeitura Caiota, o tetracampeão mundial tem direito à vacina. Zagallo, que estava acompanhando seu neto, foi vacinado sem precisar sair do carro. Agora ele vai precisar retornar ao local daqui a 28 dias para tomar a segunda dose. Em entrevista ao GE, o ex-treinador brincou com o fato do número 13 que acompanhou sua vida. Zagallo, vacina tem 13 letras. O número está sempre ligado à minha vida, disse o ex-treinador. O ganho não é um momento. Ojei Senna elogia a atuação do Flamengo, dispara após empate. O campeonato não acabou. O Brunegro tropeçou contra o Barantino, contra o RB Barantino, pelo brasileiro. Flamengo tropeçou no RB Brantinho em São Paulo Perdeu a chance de assumir, mesmo que de Flamengo tem a liderança no Brasil Ao fim do jogo, o Rogério Senna explicou o porquê demorou a mexer na equipe E elogiu a atração dos seus jogadores, mesmo com o embate Fique feliz porque era uma série de três jogos de segunda, quinta e domingo E eu fiquei abismado com o time, até por isso não mexi Claro que sofremos contra-ataques, mas todos muito motivados Explicar o motivo de não ter vindo a vitória é complicado Só posso dizer que esse time não exige o título Se jogar dessa maneira nos três jogos, temos condições de vencer Com o empate, o Flamengo pode ver o Internacional abrir novamente quatro pontos de vantagem Faltando apenas três jogos para o fim do Brasileiro Apesar disso, o treinador confia na possibilidade de relação do Clube Caioca no campeonato O campeonato não acaba hoje Ficamos chateados, tristes, porque já podemos estar na liderança e pressionando o Inter Dessa maneira podemos vencer os três jogos O Inter também tem jogos difíceis Tenho certeza de que o Flamengo vai chegar na última rodada contra o São Paulo Brigando pelo título brasileiro Vasco e Fluminense jogam a vida Amanhã, quer dizer, na quarta-feira teremos duas decisões Pela parte de cima e pela parte de baixo Começando pela luta por uma vaga no G4 E se acha que eu estou falando do Flamengo, está muito enganado Fluminense atrás do Inês se enfrenta no Maracanã Se você olhar essa competição do início, eu aposto para ir por se vencer Poder ficar a um ponto do Galo, que é um só foi isso ao título Que é um só foi isso ao título? Não, né? É isso que está em jogo Daqui o time de Marcão, foi 56 e o de São Paulo, soma 60 Em grande fase, vou apostar no Flusa Já na parte inferior, teremos um eletrizante Vasco-Fortaleza no Cascarão Uma vitória que coloca o Gigante da Colinha 3 pontos do C4 E somando 40, abrindo 2 do próprio Fortaleza 3 do Bahia E ainda de olho na possível vitória do Internacional de Porto Alegre contra o Esporte Seria a rodada perfeita para aliviar o coração pelo Maltino Acredito nisso O time já está na capital cearense Viajou mais cedo para se concentrar Restam quatro finais E quero o futebol carioca indo para cima deles Atenção à artilheira Carno ficou dois dias sem treinar por conta de uma gastrointelite Porém, viajou para Fortaleza E a esperança é de que ele joga Apesar de ter três anos, é em casa pelo Departamento Médico Como um dos jogadores mais comprometidos e com cuidado com o corpo Vamos ser sinceros O Gigante precisa do artilheiro Nada contra os possíveis substitutos Mas não só no Vasco Como no Brasil, pouco substituíram Camita 14, alto Cano neles Foi o que disse Ah, peraí Outro Flamengo e Vasco Inter e Esporte se enfrentam na quarta-feira Esse jogo desperta um Flamengo e Vasco sem os times a entrarem em campo Uma derrota do Inter seria perfeita para o Flamengo apagar o tropeço da última rodada e continuar a um ponto do líder Com um duelo direto na penúltima rodada A lógica que deve ser o Vitória do Colorado ajuda o Gigante na luta contra o embaixamento Já que o Esporte tem 30 pontos Agora que não fica a mesma Carlos Augusto Montenegro que fazia parte do comitê de gestão do Botafogo na temporada Criticou duramente o goleiro Gatito Fernandes pela ausência do atleta em quase metade da temporada Para o Montenegro Gatito foi covarde, não quis jogar a reta final Pensavam e esquecivamos bem Não contavam isso com a covardia do Gatito de não querer jogar Se o Paraguai já não pensava ficar, agora então Grêmio goleia Botafogo e impõe maior vitória na história do confronto Abriu sete jogos sem vencer o Nilton Santos Glorioso encerra o jejum do Caúcho Que não venciam as sete jogos A goleada de 5x2 imposta pelo Grêmio na noite desta segunda Até a mensagem do Nilton Santos favorou os péssimos números na fatídia Que a campanha que selou com 4 rodagens de antecedência O rebaixamento do Botafogo para a série B Com o destino trágico selado Glorioso emocionalmente aos cacos Foi atropelado em ritmo de treino no segundo tempo Na disputa de uma vara na Libertadores O tricolo Gaúcho não teve piandade da promissora Mas um inexperiência gautada ao governo Acostumado a resolver os problemas Houve negros dentro das quatro linhas Lúcio Flávio, agora a beira do gramado Estreou no comando interino do Botafogo Na rodada seguinte Aquele decretou a queda para o segundo dono O antigo dono camisa 10 Manteve a base do acessor Eduardo Barroso Entrou em campo 8 comércio Detrado às vésperas do início do jogo Vitor Luiz Substituído pelo lateral esquerdo Hugo Após o perigo dos chutes de falha da Águia do Alisson Botafogo pagou o preço Pela falta de pegada no meio de campo E os passos fechados na defesa Aos 6 minutos Alisson abriu para cá Após uma envolvente traque de passos Aos 16, Jean-Pierre Em cobrança de falta Aumentou a vantagem Com a bola nos pés O orgulhoso do meio para a frente Incomodou Cada vez mais à vontade Mateu nos 516 anos Deu trabalho a dele de braço E mostrou o bom entendimento Ao lado de Navarro Mas a experiência de Maicon No meio de campo Prevaleceu Pais do acelerado E de um imposto pela garotada Na volta do intervalo O Panamá não mudou Jorim Converteu o pênalti Comitido por Luque Aumentou a angústia Do torcedor ao primeiro Aos 8 minutos Navarro mostrou força Bagagem dele de braço Na corrida E diminuiu Aos 10 minutos No desespero Botafogo com o Lecaro Oscaíque Matheus Babi Se abriu E se desorganizou Com dois belos gols Matheus Henrique Fez dois gols Em quatro minutos O golpe foi do Na lona Botafogo diminuiu Com o Babi Chegaria só os primeiros Seis minutos Mas foi pouco O retrato da campanha Alvineira Ao longo da competição Botafogo e Grêmio Local está Em Nilton Santos Árbitro Rodrigues Valonso Santa Catarina Gols Em meio tempo Jairson aos seis minutos E Jean-Pierre aos seis minutos Para o Grêmio Segundo tempo Turing aos oito minutos Para o Grêmio Rafael Navarro Descontando para o Botafogo Aos dez minutos Matheus Henrique Aos vinte e oito E aos trinta e seis Para o Grêmio E Matheus Babi Aos trinta e seis Minutos Do primeiro tempo Para o Botafogo Cartões amarelos Nenhum Público Jogo com os portões fechados As escalações Paulo Botafogo Diego Lurigo Kevin Canu Souziu José Welson Substituído por Kaique Romildo Substituído por Matheus Babi Caio Alexandre Matheus Nascimento Cezinho Rafael Navarro Substituído por Lecaros Técnico O Grêmio Paulo Grêmio Paulo Victor Banderson Substituído por Ferreirinha Paulo Guilherme David Braz E Cortez Matheus Henrique Substituído por Cassiano Michael Substituído por Lucas Silva E Jean-Pierre BP Alisson E Diego Churins Distituído por Isaac Técnico Renato Portalu Justiça Não aceita Pedido de Generalização Fluminense Contra Rádio Paulista Tricolor Entrou com Recurso Contra Jovem Pan Após Jornalista Falar Em Picaretá Já Não se Referia Ao Fluminense Entrou Com Recurso Contra Rádio Jovem Pan Após Jornalista Fav Prado Falar em Picaretá Já Não se Referia Outro Polô No entanto De acordo Com o UOL A 4ª Câmara De Direito Privado Tribunal Justiça São Paulo VJS Negou o pedido Do clube Caiote Que cobrava Uma indenização Emissões De 50 mil Após Ter o pedido Negado O clube Afirmou Que a imprensa Não tem Liberdade Absoluta E o Rádio Alisson Capassou Os News No entanto A desembargadora Maria Cláudia Bedotti Não aceitou A contestação É fato Notóricos Comenta Esportivos Que se dedicam A analisar O futebol Brasileiro Externo Suas opiniões E críticas De formador Contumente Aça Irônica Com Empregos De expressões Informais E não raros Rudes Mas que se repetem Em relação A todos os clubes Indistintamente Tornando-se Derrante Os jargões Futebolísticos Em geral Em alto Pão de voz Todos falando Ao mesmo tempo Principalmente Nos casos Que envolvem Rebaixamento Dos clubes De futebol E o recurso A justiça Desportiva Muito bem Você pode me acompanhar Pelas redes sociais No Instagram Arroba Canal André Amorim Meu Amorim Com M de Mamãe No Twitter Arroba André Luiz Amorim Meu Amorim Com M de Mamãe E meu Luiz Com S de Sapo No Tik Tok André Amorim André Apontam André Amorim Meu Amorim Meu Amorim Meu Amorim De Mamãe E o E no Facebook Na Fanpage André Amorim Amorim De Mamãe Traço Frase Do Dia Tá bom Vamos agora às notícias da coluna Gaza Na coluna da Fábio Oliveira Sacha está noiva do cantor gospel João Figueiredo Os dois estão juntos há pouco mais de um ano Sacha Meneghel de 22 anos divulgou no seu Instagram Nesta segunda-feira dia 8 está noiva do cantor gospel João Figueiredo de 20 Os dois estão juntos desde o mês de dezembro de 2019 Eu direi sim para você o resto da minha vida Te amo, meu melhor amigo e amor na minha vida Escreveu estudante de moda e filha da apresentadora Xuxa No álbum de fotos que ela compartilhou sobre a novidade Nos comentários o cantor respondeu a declaração de sua futura esposa Te amo para sempre, você é a mulher da minha vida Escreveu ele Na semana passada João negou os boatos que os dois tinham esse casal em segredo Tudo por conta de uma recente viagem que o casal fez para Tulum no México Não, eu não estava em Lorde Mel É mentira As pessoas comentaram que a gente tinha que se casar sem amigos a saber Pode deixar que quando a gente se casar, vocês vão saber Eu estava de férias e só curtindo uma viagem com a minha namorada e dos meus amigos Ele explicou o cantor gospel qual seria isso Exclusivo do dia, ainda na coluna da Fabrizia Jorge Aragão tem primeira vitória com três funcionários na justiça A advogada consegue derrubar o reconhecimento divino com empregatiço e técnico de som Em recente julgamento de uma ação trabalhista Ajudizada por um técnico de som, prestador de serviço contra o pato de Jorge Aragão O magistrado de primeira instância reconheceu o vínculo empregatício deste funcionário com o artista No entanto, o advogado de Jorge Aragão, José Esperman Marcelo Lima Entrou com recurso para descaracterizar o vínculo empregatício Alegando que não havia habitualidade na prestação de serviços Que é um dos requisitos da lei para configurar vínculo de emprego O recurso foi julgado procedente Sendo assim, o técnico de som teve nova sentença desfavorável Após decisão do nome dos desembarradores da quarta turma do Tribunal Regional do Trabalho Que reformaram inteiramente a sentença de primeira instância Os funcionários, entanto, ainda podem recorrer Muito bem, lembrando que você está acompanhando aqui no canal André Mourinho No YouTube, o jornal André Mourinho Um jornal cheio de notícias até o fim, tá certo? Muito bem Vamos agora A uma notícia Vamos falar Vamos falar Alguma notícia Vamos falar Alguma notícia aqui Bebê 21 Se você pudesse me dizer Até onde vale a sua fé Carol Conká é acusada de trapacear em prova Com a vitória na prova O rapper se livrou do paredão Formado por Juliette, Arquebiano e Gilberto Os participantes do Univore do Brasil 21 se reuniram neste domingo Para formar o segundo paredão do reality Carol Conká e Juliette já estavam indicadas pela dinâmica do bingfone Enquanto Thaís e Sá estavam imunes Junto com Camila de Lucas Que foi imunizada pelo anjo A atriz Carla Dias Na sequência, o líder, Arthur, indicou Gilberto Enquanto a caso, o bonó de voz, indicou Arquebiano Com exceção de Gil Os três tiveram a oportunidade de jogar a própria bate-volta Para se livrar da Belinda Vitoriosa Na dinâmica, Carol Conká se gabou de ter encontrado uma falha no jogo para vencer Eu olhava todos os cantos A hora que eu ia para uma flecha Toda vez que eu fazia isso, devia voltar Eu fazia assim Disseram sinalizando que eu olhava para as mangueiras Aí eu voltava e olhava Eu vi Continuou Falei Eu vou no 20 ou no 21 Só que já estava 20 ou 21 eu falei A 17 Eu voltei e apertei E me atentei aos sinais Era só prestar atenção na mangueira Tinha mangueira que não estava plugada E tinha outras que estavam várias Mas eu olhei a 17 e falei Essa aqui Completou o cara com o cara Explicando sua estratégia Na internet Fãs do BV21 estão cobrando Boninho de todo o programa Para cancelar a prova Visto que a dinâmica não é adiante assim Mas sim de sorte Além disso Internautas estão usando a suposta graça Encontrada por Carol Conká No argumento para que a dinâmica seja anulada Porém a Globo manteve o resultado Da dinâmica do bate-bomba E manteve a Carol Conká Isenta do paredão Deste paredão De terça-feira Exclusivo de um dia Na coluna da Fábio Oliveira Ativistas dos direitos LGBT QIA Vai processar Ander São Leonardo Foi um show de homofobia E não ficar em ponto Diz Agrippino Magalhães Sobre a entrevista do vocalista Agrippino Magalhães Ativistas dos direitos LGBT QIA a mais E registraram uma denúncia Crímica Homofobia contra Ander São Leonardo Com a entrevista do molejo Nesta segunda feira de a oito Tudo por conta da entrevista Que o parodio deu No final de semana O jornalista Beto Cascardo Nas redes sociais A conversa foi depois Que o cantor prestou o depoimento Na 33ª direção policial Em Realengo Onde confirmou A relação sexual com a MC Milo Em dezembro Na live Ander São Deus Detalhes do ator Comi? Comi Descuprei Não Comi com consenso O veado S.I.C. O veado Estava colocando cada roupa colorida Aquele bagão S.I.C. Na frente Grande pra caramba E com o maior bundão Eu falei Compado Vou botar no furico dele Logo pra acabar com esse troço Botei no furico dele Pensei que eu estava até apaixonado Pelo furico dele Eu não preciso pra ninguém Foi um show de homofobia Não ficar impune Ele será processado E eu também pedi na justiça Retirado do vídeo Ou da live Doar com urgência Contou a coluna de pino Vale lembrar que a homofobia Está enquadrada na linha 277689 Que abrange o crime de racismo social E pode dar até 3 anos de recusão A quem Comi? Ainda não é a coluna da Fábio Oliveira Anitta quer criar reality Em uma linha com Ou melhor Em uma ilha Com ex-BBBs E já tem um brother Na minha Viu Cantor e pede até ajuda Os patrocinadores Para bancar a produção Fã assumida do Big Brother Brasil Anitta confessou Que não gostou nada Da formação do Paredão Tribula Estacionada com Juliette E Bill Gilberto A cantora revelou Que se a pensão Entrear um Iete Em uma ilha Com ex-BBBs Até adiantou Alguns nomes Como Lucas Arianne E quem sairia Estacionando em 1901 De preferência a Bill Aliás Depois de descartar Arthur Ela tenta Ir assim pegar O modelo capixado E professor de crossfit Se o Brasil votar Eu pego o Bill Se ele quiser Claro E é isso Vai jogar Vincou a Anitta Que pediu até ajuda Os patrocinadores Cadê meus patrocinadores Para me ajudar A pagar isso Anitta também Não perdeu a oportunidade De entrar na brincadeira E pediu autorização Para a Lumina Não consegui dormir Porque veio uma pergunta Na cabeça Deve pedir autorização Para a Lumina Sobre a ilha Disparou o poderoso Depois ela revelou Que não podia Chamar os BBs Da exposição Já acordei Trabalhando na ilha News Entramos Em contato Com os BBs Tudo saíam News do Paredão Descobramos Que eles não podem Participar de programa Neste formato Ainda por contrato Seguimos o plano Com outras pessoas Para a gente dar risada Ainda a coluna da Fabio Oliveira Vaza nude de Rodolfo Do BB21 Brother aparece Desquido em selfie No espelho Esta coluna de seis leitores Recebeu nude Atribuído ao sertanejo Rodolfo Que faz dupla Com Israel Na imagem É possível notar A semelhança Com o cantor Através da tatuagem Que ele tem no braço Rodolfo Matthaus Aparece em uma selfie No espelho Enquanto mostra O tamanho De seu genuízo Apoiado em cima Da pia De um banheiro Vai vendo Nas redes sociais Alguns internautas Compartilharam a foto Do moço despido Mas com uma tarda Por cima Dizendo que a imagem Foi censurada Pela participante Lumeno Que viu o meme Na internet Por conta De seu autor Itaí E por exemplo Pela tradicional Família brasileira Esta colunista Não irá divulgar O nude Do Rodolfo Apenas parabenizado Por seus atributos Vai vendo Caraca Gente Ainda No coluna Da Fabio Oliveira A assessoria Nega a doação De Neymar A Lucas Penteado Perfil do Twitter Que anunciou A doação De um milhão E meio De reais E o processo Contra Caraca É falso Boa circular Nas redes sociais Nessa semana Até dia 8 Após realizar Uma publicação No Twitter De um perfil Que se passa Como sendo O oficial Jogar do Neymar Mas na verdade Uma conta fake O post Em questão Falava sobre Uma suposta Doação Do craque E também O jogador E do jogador Mbappé Para Lucas Penteado Bb21 Eu e meu best friend Kylian Mbappé Vamos doar o valor Prêmio total Do bebê Bb21 Para Lucas Penteado E vamos processar A cabeça de pouco K Ou com K Por pressão Psicológica Vamos juntos Para o resultado Da publicação A publicação A coluna Procura Acessoria De impressão Neymar Só que Não existe Essa doação E que se trata De um perfil Fake Perfil O oficial Neymar A plataforma É o Arroba Neymar Show Muito bem Muito bem Muito bem Não podemos Mais namorar Diz Anitta Sobre Arthur Bb21 Cantor Também afirmou Que vai criar Um reality Show para ela Anitta Ficou triste Com o fato De o Arthur Tendo caso De o apaidão Não gosta Do meu Novo Melhor amigo Anitta Não quer mais nada Com o Arthur Bb21 A cantora Havia dado Uma investida Numa paz Dito que ele Poderia chamá-la No direct Caso ela Estivesse solteira Quando ele saiu do programa No entanto Após a formação Do pai Dão Mas fez Domingo Anitta Existiu O passo inteiro A cluna Não gostou Do fato De Arthur Fiel Líder E indicado Gil Ao pai Não me chama Mais no direct Não podemos Mais namorar Continuando Não me chama Mais no direct Não podemos Mais namorar Você não gosta Do meu Novo Melhor amigo Escreveu a cantora No twitter Servindo a Gil A cantora Também afirmou Que vai fazer Um reality show Com os eliminados Do 2021 Vou fazer um BBB Só Meu Numa ilha Com os eliminados Porque só Tá dando errado Cadê meus patrocinadores Pra me ajudar A pagar isso Vou botar Na conta da Bix Lucas tem 25 anos Quermin Juliette Gil Arribiano Vou chamar Esse povo Todo Que está saindo E fazer um outro Yeti Pra nós Que está papado Disse a cantora Vou dormir Que amanhã Vou acordar cedo Pra organizar Esse away Todo E eu não estou brincando Quem saiu Desse paredão Vem pra minha ilha Se quiser É claro Se o Brasil votar Eu pego o Pio Se ele quiser É claro E é isso Bora jogar É isso Já podem começar A escolher os participantes Da minha ilha Que eu não estou Estranha não Já vou ligar Pra um hospital Marcar os testes Vai de alguma forma Já que não vai ter carnaval Finalizando Ana Maria Braga Explica Por que não conversou Com o Lucas Mais você Desclassificado Disse o apresentador No contato Que os guardas assinam Resistência Configura Esquecimento Automático Ana Maria Braga Explicou Por que o Lucas Penteado Não participou Do mais você Na manhã Desta segunda-feira Lucas pediu Pra sair dele 21 na manhã De domingo A apresentador Explicou Que a ausência De Lucas Faz parte Do contrato Dos participantes Foi uma opção Dele Inclusive Eu quero dizer Para o pessoal De casa Que como ele Decide deixar o jogo A gente não vai Conversar Ouvir A gente faz isso Normalmente Com os participantes Que cumprem a trajetória Até ser Eliminado Sua atitude Quando alguém Desiste É desclassificado A gente entende Que a pessoa Quer subir a vida E respeita Isso Disse o apresentador No contrato Que os guardas assinam A desistência Configura Esquecimento Automático Voltando A coluna Da Fábio Oliveira Exclusivo De dia Namorado De Ana Paula Minerato Descobre Pulada De cerca Dela Casal Enfrenta Uma crise No relacionamento De dois anos Essa coluna De seis leituras Soube Que o Edson Terço Ator Namorado De Ana Paula Minerato Descobre Recentemente Uma pulada De cerca Da Modelo Segundo a coluna Pulou A Loura Viajou para Salvador Para se encontrar Com o empresário E após publicitar E descobrir a traição O casal Vem enfrentando Uma crise O bode Minerato Foi convardeado Com pins Áudios E até cópias De passagens Aérea Que comprovam A traição E as noites Da apresentadora Da banda FM Fora de casa Amigos próximos Da irmã De Tati Minerato Garantem Que ela está mal Por conta Da crise Do relacionamento O Edson Terço E Ana Paula Estão juntos Desde o início De 2019 Até o momento Os dois ainda Não colocaram Um ponto final Na relação E seguem conversando A seguir As notícias As colunas No Whatsapp De Saco Bizarro E a última No JAA O Jornal André Meio Volta já já Não saia daí Eu volto Com muito mais informações Para você Aqui no Jornal André Meio O canal cheio de vídeos Até o fim Jornal André Meio Fim de vocês Você sabe o que a flusão tem Tem piso pra sala Tem Tem móvel de madeira Tem Materiais de construção Tem Tem Decorar sua sala Também Tem preço como ninguém Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau E maxi queratina Pra você Uma explosão de hidratação Chega de cabelo seco Agora é bomba Uma dica A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Resultado imediato No trânsito é assim De um lado você respeita os limites de velocidade Do outro diminui as chances de um acidente De um lado você não mistura bebida e direção Do outro você deixa o trânsito mais seguro Se você mantém distância do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza quando vai trocar de faixa Você protege quem é mais frágil de todos os lados No trânsito só existe um lado certo O lado do respeito e da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal A Santa Casa Copacabana é um dos maiores grupos Amiim E aquela história que tu tinha morrido hein Foram fake news meu amor Já tem plano de assistência funeral Porque eu é que quase morri Vai ter que me pagar um agora Até eu precisar de verdade Mas tem que ser Santa Casa Copacabana Verdade David É baratinho E eu pago pra você Vi que tem muitos benefícios em vida também Olha só o melhor plano sem limite de idade Três mil reais de indenização em morte natural E trinta mil em morte acidental Sorteio de trinta mil pela Loteria Federal todo mês Assistência inventário e auxílio cesta básica por seis meses Clube de vantagens pra consultas, exames, bem-estar e muito mais Amiim Liga logo e faz o nosso plano Três dois sete nove oito oito zero zero Não seja enganado Santa Casa Copacabana só tem uma Com você sempre Tradição em plano de saúde A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados Qualidade comprovada Bom preço com vantagens e economia Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários É real? É assim! Venha com a sua empresa para o Assim Saúde Ligue já a 2102-5555 Ou fale com o seu corretor Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle Que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo o esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos Evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente Muito bem, acabei mudando A câmera de posição Já que na outra posição Estava com Minha coluna já estava reclamando De dor Entendeu? Aí eu resolvi mudar a posição Muito bem, estamos de volta Para o último bloco do JA De hoje Quer dizer, de terça-feira Será verdade que Cartoon Network Tio Tom e Jerry doar Após considerar o desenho Politicamente incorreto Circula pelas redes sociais Que o canal Cartoon Network Tio da grade de exibição O desenho Tom e Jerry Por considerar o politicamente incorreto A animação teria sido Teria sido Tio da doar Por conter muitas Essências de violência O que seria um péssimo Exemplo para as crianças Por meio do projeto De verificação De notícias Os usuários do Facebook Solicitaram que este material Fosse analisado Confia a seguir O trabalho de verificação Na luta Uma vitória Da turma do Politicamente incorreto Cartoon Network Tio Tom e Jerry doar Tio do texto No site Jornal Cidade Online Que até as 4h30 da tarde Jornal Cidade de 2020 Tinha mais de 11 mil Compartilamentos A informação analisada Pela luta É falsa O desenho Tom e Jerry Continua fazendo parte Da programação Do Cartoon Network E não há Qualquer intenção De dialogar A assessoria de imprensa Do canal Afirmou em nota Que a animação É exibida todos os dias No bloco Da manhã A grande promoção De comigo No site Do Cartoon Network Mostra que o som Ou melhor E o show De Tom e Jerry Vai lá Às 6h da manhã Segunda e sexta-feira E às 7h15 da manhã Aos sábados e domingos Filmes da franquia De animação Serão exibidos Como especial A partir de 15 de fevereiro Segunda e sexta Às 10h da manhã Aos sábados Das 13h às 16h E aos domingos Das 20h às 22h Essa promoção Está relacionada A estresse de Tom e Jerry O filme No cinema A entrevista Para 18 de fevereiro Outro canal Pago do grupo Warren Media O Boomerang Exibe uma promoção Diária Ainda maior Dezembro Os curtas Podem ser vistos De segunda a sexta Às 7h da manhã Ao meio-dia Às 5h da tarde Nos finais de semana Tom e Jerry Vai lá Às 9h da manhã E às 9h da noite Será que estudo da USP Comprovou eficácia Da hidroxicloroquina No tratamento da COVID-19 Circula pelas redes sociais Que um estudo da Universidade de São Paulo USP Comprovou eficácia Do uso da hidroxicloroquina No tratamento da COVID-19 Por meio de projetos de verificação De notícias Os vários de Facebook Solicitaram que este material Fasso analisado Conferiu o trabalho De verificação da COVID-19 O estudo da USP Comprovou eficácia Da hidroxicloroquina No tratamento da COVID-19 Título de texto Publicado no site Mídia Sem Lasca Que até uma hora da tarde Do dia 8 de fevereiro de 2021 Tinha sido compartilhado Por mais de mil pessoas No Facebook A informação analisada Da lupa É falsa O estudo da USP Mencionado no texto Tinha como objetivo Avaliar-se A adição de posticina Ao tratamento da COVID-19 Conseguia tratar Pacientes infectados Com o Nocturnal Virus A pesquisa começou Em abril de 2020 Naquela época O hospital da Cienta Em Casa Lusca Nível no Preto Local onde O ensaio clínico Que foi realizado Tinha como protocolo De tratamento Institucional O uso de droxicloroquina Ascetrimicina E Iparina Contudo A pesquisa Você estava a observar Como a gestão da colchicina Iria beneficiar Os pacientes Que as falam do teste O ensaio clínico Randomizado Contou com 72 pacientes Que foram divididos Em dois grupos Uma parte tomou colchicina E a outra Tomou placebo Por conta do protocolo De work Todos tomaram droxicloroquina Ascetrimicina E Iparina Ao longo do período Do teste Por essa razão Os resultados finalizados No estudo Apontam como A inclusão A colchicina Pode influenciar O tratamento A com o vírus dezenópolis Em nenhum momento O estudo afirma Que a hidroxicloroquina E a acitrimicina São eficazes Em combate à doença Como afirma o titular É realizado pela luta Desde agosto de 2020 Esses medicamentos Não são utilizados Como protocolos No hospital da USP O resultado da pesquisa Foi que a colchicina Reduziu o tempo De necessidade De oxigênio Suplementar E o tempo De hospitalização Do grupo Que tomou Esse medicamento No grupo A morte Foi um evento Incomum E por essa razão Não foi possível Garantir o medicamento Reduz a mortalidade De Covid-19 Entre aqueles Que tomaram A colchicina Foi feito adverso Mais presente O diarreia De modo geral A colchicina É considerada segura Mas é importante Exatar que No caso A Covid-19 Os benefícios Fão observados Apenas em pacientes Sofetilizados E com algum nível De comprometimento Comunar Não recomendamos Usos indiscriminados Do fármaco Nem para a prevenção Nem para tratar Sintomas leves A doença Diz Paulo Rosada Júnior Professor da AFMRP USP E coautor do artigo Deixo publicado Pela agência Patesta Apesar do resultado Positivo Esse medicamento Ainda não tem eficácia Comprovado No tratamento Novo Choranabás Os autores Do ensaio químico Apontam a necessidade De um estudo Com mais provas Para confirmar Os benefícios E ver como essa droga Se comporta Em casos Mais graves A doença A colchicina É um anti-inflamatório Usado no tratamento De doenças Como gota Assim como A dexametazona O trabalho é considerado Comissor O medicamento Não agia também Com o vírus E sim com a chamada Contra chamada Tempestade de citocina Resposta reservada Do sistema imune Que pode causar Sintomas graves Este quadro E este quadro é relativamente comum Em provas Com as crianças Com quadros graves De covid-19 Se é verdade Se é verdade que Cid Gomes Afastou do Senado Para permitir Aposentador especial Para suplentes Circula pelas redes sociais Olha a malandragem Olha a malandragem Desses bônus Ele se licenciou Do cargo de senador Para seu suplente Príncipe Deser A assumir Por seis meses A cadeira E com isso Príncipe Deser Já pode se aposentar Como senador Da república Agora Cidoc Pede afastamento Novamente Quem assume É seu segundo suplente Empresário Juninha Vieira Mas um camarada Aqui A se aposentar Como senador Por ficar no cargo Durante seis meses Este impulso Que fez Porque até cinco da tarde De cinco fevereiros de 2010 Tinha mais de dezesseis Mil compartilhamentos É falso A informação analisada A lupa É falsa Nenhum senador Pode pedir a aposentadoria Depois de ficar Apenas seis meses Em cargo Sendo titular O suplente Desde a reforma Da previdência Segundo o menino Constitucional No novembro de 2019 Comulgado em novembro de 2019 Esforramentais Que não contribuíram Para o sistema anterior Só podem se aposentar Pelo em Anciestes Por tração Da Seguridade Social E as mesmas regras Dos trabalhadores Da iniciativa privada Ou seja Mulheres que precisam Ter idade mínima De 62 anos E homens De 65 Além dos 20 anos De contribuição O senador Cid Gomes Se afastou do cargo Apenas uma vez Por motivos pessoais De dezembro de 2019 E abril de 2020 Em nota A assessoria De imprensa De parlamentar Afirmou Que ele ficou Sem receber A indenuação E do senado No período Com licença Assumiu o mandato Que o suplente Por isso Dezerra Que não fez opção Pela presidência Parlamentar E sequer Pelo plano de saúde Feia ser posicionado Dezerra assumiu Depois que as novas regras Da presidência Já estava em vigor O segundo suplente Logo mesmo Quando esse sistema Estava em vigor Não era possível Se aposentar O plano de saúde Só com alguns Doces Com a reforma Da previdência No entanto Não é mais possível Entrar no PSCC Apenas senadores Que já tinham Ingressado a doença Nesse plano Podem se aposentar Pelas condições antigas Foram criadas Regras de transição Para esses casos Os novos senadores Ou os que não tinham Adhido ainda Ao PSCC São obrigados A se aposentar Para o INSS A assessoria de Gomes Informou que ele não recebe Nenhum aposentaria Com o ex-governador do Ceará Com o ex-deputado Ou com o ex-prefeito Não optou por PSCC Ele contribui Para o INSS A empresa lança A vela aromática Em quatro camadas Para todas as etapas De uma noite De sexo casual Para aqueles momentos Cínticos Muitos aderem Ao uso De alguma fragrância Considerada Floridíaca Velas aromáticas Costumam ajudar Para se produzir Um clima mais caliente Entre quatro aves As opções Vão Tradicional jasmin É combinação de ervas Mas uma empresa britânica Resolveu pegar Carona Nesta estratégia E lançar uma vela Bem incomum Que combina Os bem-se-estar De uma noitada Perfeita Em quatro camadas O produto Da Flaming Crap Se divide em essências De pizza de peperoni No topo Quando o casal Ainda está se conhecendo melhor De bebida alcoólica Martinho com maracujá Quando o clima Começa a esquentar De camisinha Aroma de látex Para o apóstolo à noite E de táxi Cheio de carro novo Quanto despedido Após o sexo Sem compromisso Em casa Em tempos de Gov. 19 Batizada de outubro 2020 Malve a referência Panda Em linha do chão A vela é feita Com cera de soja Vegana O produto Foi lançado especialmente De olho No operativo Valentine's Day Em dias no maiores Em países como Estados Unidos Canadá Rio de Janeiro Custa cerca de 110 reais Custa cerca de 110 reais E a última do jornal Entre o meu E o jornal cheio de vocês até o fim Joãozinho brincando no pátio Joãozinho saiu brincando no pátio Quando viu o carro do seu pai Passando em direção ao matacal Atrás da sua escola Ele seguiu o carro E o seu pai e a tia Jane Abraçando-se apaixonadamente Joãozinho achou isso tão excitante Que não se conteve Foi o pai a casa Para contar para a mamãe O que tinha visto Mamãe Mamãe Eu estava no pátio da escola Quando vi o carro do papai Indo para o matacal E com a tia Jane dentro Foi atrás para ver Ele estava dando o maior beijo na tia Jane Depois ele ajudou a tirar sua blusa Aí a tia Jane ajudou o papai A tirar suas calças E depois a tia Jane Neste ponto a mamãe interrompeu Dizendo Joãozinho Essa é uma história tão interessante Que tal você guardar o resto dela Para a hora do jantar Eu quero ver a cara do seu pai Quando você contar tudo isso Hoje à noite Na hora do jantar Mamãe pediu para o filho Para contar sua história Joãozinho Então começou Eu estava brincando No pátio da escola Quando vi o carro do papai Iam para o matacal Para a tia Jane dentro Aí eu fui correndo atrás Para ver Ele estava dando o maior beijo Na tia Jane Aí ele ajudou a tirar sua blusa Ela ajudou o papai A tirar suas calças Logo começaram a fazer As mesmas coisas Que a mamãe e o tio Beto Faziam Quando o papai Não estava em casa A mãe desmaiou Moral da história Dê atenção A quem estiver falando Com você Escute tudo até o final Antes de tirar Suas próprias conclusões E com essa Eu vou embora Muito obrigado Pela companhia e pela audiência Jornal André Amorim Edição de terça-feira Novas de fevereiro de 2021 Fica com a equipe Um super beijo bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até a edição De amanhã Quarta-feira de 10 de fevereiro de 2021 Se Deus quiseres Antes de ser o permitido Tchau pessoal A gente se lê por aqui Melhor gerador de vocês Abençoados e abençoados A cobertura angelical com vocês Assim é Abençoados e abençoados Nós não somos criadores do universo Mas com certeza Somos sido Grande criador Fui 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 Abençoados e abençoados Música Música Tchau, tchau.